Fala pessoal, PG aqui pra vocês. Hoje, pescaria de... continuar aí na nossa pescaria ultralight, isquinhas menores. Essa aqui não é tão pequena não, mas eu vou aproveitar e fazer mais um videozinho dela pra vocês, porque tô tentando ver se eu consigo fazer alguns vídeos aí bacanas com iscas que não falham, sabe? Iscas que realmente você botou na água, você pega peixe. Se o peixe tiver, pega. Essa aqui é outra, tá? Isca de tamanho médio, médio pra pequeno, na verdade, né? Essa é a Lips da KV Isca de meia água. Top, só que sempre pega peixe. É uma isca que nada demais da conta. Eu vou até mostrar pra vocês, porque o forte dela é o nado, mas tá muito... acho que aqui tá melhor. Pra cá mesmo? Então tá bom, vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês. É uma isca que nada muito, ó. Olha como rebola, flutuação semi rápida, dá pra você fazer chamadinha, isca, trabalhar assim, ó. Ou trabalhar como tradicional, meia água mesmo, ó. Isca nada pra caramba. E é o tipo de isca que pode salvar a tua pescaria com facilidade, ó. Nada demais da conta. Demais, demais, demais da conta. Eu vendi umas iscas dessas pro pessoal que tá pescando na Bahia e os caras ficaram simplesmente loucos. Compraram, acho que duas ou três pra fazer teste. Depois voltaram e compraram vinte e quatro pra todo mundo. Pra galera lá. Porque é aquilo que eu falo, né? Tem iscas que você sabe que você vai usar e vai pegar peixe. Fatalmente vai pegar peixe. Essa é uma delas. E vamos lá. Vou mostrar pra vocês na prática agora. Lembrando que eu tô usando aqui, ó. Shotokan, vara lock, sete libras. Pra fazer essa pescaria. Lembrando, né? Sempre falo. Vara de encaixe, duas partes. Só que o encaixe é no cabo. E aí você não tem aquele problema que geralmente varas de duas partes tem, que é você perder a sensibilidade da vara. Nesse caso não perde, porque o encaixe é bem aqui e a vara continua inteira, né? E ajuda muito no transporte, né? Vamos lá. Vamos começar a brincadeira, ó. Mas é uma isca aqui. Nada. Muitíssimo bem. Muitíssimo bem. Essa cor é uma cor bem legal, que ficou bem visível aí na água, né? Espera aqui. A garatea dela enroscou. Então a gente tira e arremessa de novo. E é o tipo de isca, é aquele tipo de isca que tá no raulado de iscas, que se você quer salvar tua pescaria, tá? Uma pescaria difícil. Não tá pegando. Põe essa isca aqui que você pode fatalmente salvar tua pescaria, tá? É o tipo de isca que sempre pega peixe. É difícil você sair de uma pescaria sem pegar peixe com ela. A não ser que você realmente esteja pescando num lugar que não tem peixe. Aí não tem o que fazer, né? A gente vai pro outro lado, pessoal. Aí vai ficar um pouco melhor de vocês visualizarem. Porque aqui tem muito reflexo. Fica difícil mesmo. Mas do outro lado vai dar pra vocês visualizarem um pouco melhor. Como eu falei pra vocês, vou botar essa isca na água. E vocês vão perceber que é isca pegadeira mesmo, de verdade, né? E o peso de arremesso dela é sensacional. O tamanho dela pega peixe grande, pega peixe pequeno. Porque o tamanho é um tamanho médio mesmo, na verdade, né? Ali tá muito raso, muito raso... Daqui pra cá. Vamos lá. Também tá com luminosidade aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, não. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, bateu, soltou. Veio atrás, eu já tava recolhendo pra jogar de novo, viu? Safado! Ai, meu Deus do céu! Tô afundendo um pouquinho, pessoal. Porque... Se tiver algum junto, vai pegar. Esse que pegou, ele sentiu um anzol mesmo. É uma cacetada da isca. Então, eu acho difícil dele pegar. Trabalha ela um pouquinho mais em cima, pessoal. Pra vocês conseguirem ver ela, tá? Ó, bateu. Segundo ataque. Rapidinho, bateu dois ataques. Tá, bateu de novo. Eu falo pra vocês, se tem peixe, o peixe ataca, tá? É uma isca que é muito convidativa. Tamanho é bom. Pega peixe grande, pega peixe pequeno. Com facilidade. É uma isca que nada muito, né? A facilidade de nada é impressionante. Tamanho é bom. Ó, peixe bom, hein? Poxa, é um peixinho bom, hein, pessoal? Apenas que ele bateu muito perto do barco, eu não pude fazer um trabalho um pouquinho diferente pra ele pegar. Rapaz! Vamos ver se ele se interessa de novo. Deixa eu virar um barco aqui, pessoal. Deixa eu ver, porque esse aí vale a pena pegar, viu? Era um PEVA legal, um PEVA do tamanho bom. Então, vamos lá. Que pena, não voltou mais, não. Vamos continuar. Que pena, esse já era um peixinho legal. E é uma isca que eu falei pra vocês, né? Ela vai pegar, se passar por um flecha grande, pega. Porque tem um tamanho ótimo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Eu já peguei com essa isca aqui, pessoal Exatamente essa isca, até passarinho eu peguei Pra você ter uma ideia Não que eu queria pegar o passarinho Eu tava trabalhando, o passarinho veio e pegou a isca Já tem muito tempo isso Esse reflexo vai atrapalhar pra vocês verem a isca, tá pessoal? Pegou, pegou Pegou É danada, essa isca é boa demais, pessoal A isca é boa demais É isca que não falha Não falha Aí, ó Tá aí pra vocês verem Olha o bonitinho aí, ó Rio acima, bem rio acima Costa bem mais preta, né? Pevinha Esporão desproporcional Barriguinha aqui Né, seu pançudo? Vai nadar, vai Bom, acho que eu não preciso nem fazer mais nada, né? Na verdade É um vídeo bem curtinho Só pra lembrar pra vocês Que isca que pega peixe Nesse isca eu acabei comentando todas elas Isca que não falha Tem iscas que é ótimo Pega peixe pra caramba Mas precisa de algumas situações específicas Pressão, cor de água, corrente Essas que eu te falei Sempre vai pegar É batata Bota pra funcionar que vai pegar peixe Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixem de deixar aquele like lá pra gente Lembrando, hein? Lips da KV Tem a Lips Junior Que é a pequenininha Lips Junior Pequenininha Essa é a Lips É um pouquinho maior, tá vendo? Certo? Não esquece de deixar aquele like pra gente Se você não é inscrito Se inscreve Todo esse material tá aqui Na descrição do vídeo Valeu, pessoal Fui!